Espaço em preto Nos cançórios fundos Destroem ver Um homem Diz que eu fico Fora do ar Paralisa o medo Tanto é uma questão Vamos buscar outra mão Que garantia Vai chegar em casa Sem salvar os seus diabos Eu sonho Entre pá e outros meus olhos Desplodem Rente a mim Você navega entre cacos E pedaços Sentir sonho e pesadelo Roubrando paz Música 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 Música